O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, participa aqui em Assunção, capital do Paraguai, das reuniões de cúpula do Mercosul. Eu vou começar com ele para saber como andam essas conversas. Ministro, o que a gente já pode adiantar até agora? Olha, eu acho que é um momento novo, é a última reunião que se realiza sob a presidência pró-tempore do Paraguai, abre-se agora uma alternância na presidência que passa para o Uruguai e é o momento dos sócios e integrantes do bloco renovarem as suas expectativas para o que seria o plano de ação do Mercosul no próximo ano. E há aqui claramente identificado uma visão muito convergente no sentido de poder reafirmar algumas prioridades do bloco. A principal delas, eu destacaria, é o acordo Mercosul-União Europeia. Houve uma reafirmação clara, que de resto será amanhã ratificada pelos chefes de Estado, de que esse acordo se reveste de uma importância fundamental para o Mercosul. é uma forma, inclusive, de que o Mercosul se responda a essa tendência do comércio internacional, que é a formação de grandes blocos econômicos. E o Mercosul não pode ficar à margem desse processo. Portanto, todos aqui compreendem a importância, a urgência, a prioridade desse processo do acordo do Mercosul com a União Europeia possa ser finalmente iniciado e completado no próximo ano. Portanto, esse é um elemento muito importante. Do outro lado, há uma compreensão de que o Mercosul precisa cada vez mais estimular os mecanismos de integração produtiva, considerando que o relacionamento econômico se sustenta fundamentalmente quando há também um processo de maior integração produtiva. Ou seja, os países têm, evidentemente, e aspiram ter uma participação maior na produção, na divisão interna do trabalho, sobretudo considerando a aspiração de alguns de também acelerar o seu desenvolvimento industrial. E ainda o fato de que há alguns mecanismos importantes que precisam ainda ser utilizados como fundo de integração para financiamento de projetos de infraestrutura aqui na região. Portanto, são esses os sinais que eu considero mais importantes e nós consideramos que até agora essas reuniões têm transcorrido de forma a confirmar a nossa expectativa. O senhor acha que o Uruguai, como presidente pro Tempori, que vai sumir agora, o principal desafio do Uruguai vai ser essa negociação com a União Europeia? Eu acho que nesses próximos seis meses nós temos que completar esse processo. Então, nós temos que trabalhar muito nos próximos, no primeiro semestre de 2006, para realmente consolidar esse processo. Portanto, o desafio do Mercosul é acelerar o passo, é construir convergências para não perdermos o trem nesse processo de integração e de surgimento de acordos em várias áreas do mundo. Quem se atrasar muito vai poderá perder oportunidades de forma definitiva. Portanto, nós temos que acelerar o passo nessa direção de uma maior integração do Mercosul. O senhor falou também sobre a negociação com o Paraguai no setor automotivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esse tema é um tema de especial interesse para o Brasil e para o Paraguai. Por quê? Porque o único país com o qual o Brasil não tem um acordo automotivo é com o Paraguai. E, embora considerando que o mercado automotivo Paraguai tem peculiaridades, há uma claríssima possibilidade de que venhamos, num espaço curto de tempo, a concluir esse acordo. naturalmente, o acordo precisa levar em conta alguns aspectos do mercado automotivo e aí ele precisará ter flexibilidade e gradualidade para que se possa tornar viável esse entendimento. Eu acho que esse é um acordo promissor, porque ele também possibilita ao Paraguai a perspectiva de poder produzir bens nessa área, sejam autopartes ou autopeças. Isso vai criar uma dinâmica nova, a meu ver, para o próprio processo de integração produtiva do Brasil com o Paraguai. Muito obrigado, ministro, pela entrevista e lembrando que a presidenta de Morcef chega nessa segunda-feira aqui em Assunção, capital do Paraguai, para participar da 49ª Cúpula de Chefes de Estados do Mercosul. De Assunção, Paraguai, Leandro Alarcon. Música